Vamos lá turma, vamos ver o que vamos aprontar hoje nesse incrível draft, já uma cartinha especial do Luquinhas Moura, essa cartinha aqui de foot, fantasia, ela é bem legal né, e os atributos dele ficam bem apelões, se liga, pra começar ele já tem um ritmo 99, torando ali a aceleração em pique, condução dele é 98, finalização 93, é uma cartinha interessante demais, então vamos ver o que vai rolar começando com o Lucas Moura. De SA, eita pai, eita pai, rapaziada já deixa o like hein, só falta vir o Ney Tots agora, só, só, tá, tá, esse cara aqui ele sempre aparece mano, eu não curto o futebol dele no FIFA, essa cartinha eu já testei, eu não gostei, vamos pegar esse Oi Arzabal aqui, pelo menos dá um linkzinho aqui com o Marcelo, deixa o like, se inscreva no canal, e mano, se você não assistiu o vídeo de ontem, vai lá e assista, porque foi topíssimo, já temos o Pedro, e também o vídeo de mais cedo que também foi incrível, O vídeo de ontem foi a dupla Ney e Coutinho, meu Deus do céu, ô Ney, vai com calma aí, vai com calma aí, tá mandando uns caras brabos aqui, tá me deixando emocionado, Pedro foi bom, o Canter nem se fala, e agora? Eita, Eriksen também vai ser ótimo, rapaz do céu, a gente tem aqui uma meiuca 96 com 93, um ataque 97 com 93 aqui o Oi Arzabal, gente, a gente finge que esse cara não tá aqui, porque ele vai sair, tá, ele vai sair do time, pode ter certeza. Vamos pra zaga, uuuh, rapaz do céu, eu tô gostando disso aqui, eu tô curtindo isso aqui, meu Deus do céu, tá realmente algo muito bom, mano, a lateral direita, Córdoba, não vai encaixar entrosamento, não tem problema, uma cartinha super apelona, e na esquerda um Aikon do Ney, não mandou o Aikon, mandou o Beleirinho, Até interessante o Beleirinho aqui, porque encaixa com o Pedro e com o Oi Arzabal, que a gente vai tentar tirar ele de lá, também poderia botar aqui o Cancelo, e aí teria que virar o Laporte de lado, e talvez o Eriksen, e agora? Vou pegar o Beleirinho. Manos, goleirinho, goleirinho, ou um goleirão, mais ou menos, né, nenhum nem outro, acho que o Lopes aqui é o melhor overall e vai nos ajudar, rapaz do céu, para tudo que você tá fazendo, e olha ali, foca na classificação, 94, 94 no time titular, a gente sabe quando tá bom, quando a gente termina o time titular, e está acima de 92, 93 já é ótimo só com o time titular, agora a gente tá fazendo 94, então vamos atrás aqui do banco para ver o que vai rolar, a gente tá montando um time bom, poderia aparecer um Ronaldinho Gaúcho lá na esquerda, Ih, rapaz, tá, deixa eu só testar o Cancelo aqui, vamos fazer essa inversão aqui, ó, rapaz de do céu, está bom o negócio, aqui eu vou perder em trozamento, mas pera aí, a gente vai tentar dar um jeito nisso aqui, mano, talvez um ponta esquerda, para a gente encaixar lá na frente, mas ainda tem zagueiro lateral para pegar, vou pegar o maior overall, ok, já que a gente tá com o time muito apelão, e vou pegar agora um, talvez volante ou meio campo, volante, volantezinho, de novo o maior overall aqui, hein, 76, mano, eu tô achando que o banco vai ser meio devasado agora, mano, vai ser um banco meio ruim, porque assim, o time titular foi muito top, mas foi coisa de louco, entendeu, coisa de louco, Ó, cartinhas normais, Donniei tirando o pé, vamos continuar aqui no maior overall, eu vou pegar o goleiro reserva, o Ederson, Totsy, encaixar nesse time como maravilha, tá bom, tá bom, tá, eu vou pegar o Neuer novamente aqui, por conta, se bem que o Navas, pá, pá, é, o Navas ia dar um up no nosso time, e basicamente o entrosamento ia ficar a mesma coisa ali com o Marquinhos, né, na verdade a gente ganha até um pouquinho mais, ó, mais 6, então foi bom ter pego o Navas, é continuar agora em busca de um ponto esquerda, aí o time tá bom, aí, é que não, né, um ponto esquerda tipo o Vini Jr. também não, né, aí o Oyarzabo vai ficar titular, maior overall, tá, vamos embora, vamos embora, um pontinho esquerda, ponto esquerda, Donniei, não é ponta direita não, tá, não é ponta direita não, tem aqui o Mbabu, vai ajudar, não vai ajudar, eu posso fazer também, Salah dando esse sorrisão engraçado, mano, eu ganho mais entrosamento até com, não, ah, eu ganho, eu ganho mais entrosamento com o Salah, e se eu fizer isso, menos 8, Beleirinho aqui, mais 14, o Beleirinho faria nossa lateral direita, aí a gente teria que inverter aqui também, ó, 92, perdemos classificação, mas temos uma linha defensiva extremamente forte, tá, temos uma linha defensiva bem da hora, e a gente tem mais alguns jogadores pra pegar aqui, Nunes, olha, mais pela classificação, né, mais pela classificação, porque esses caras aqui a gente não vai ajudar e não vamos usar ninguém, né, uh, reta final, família, vamos embora, Felipe Anderson, venha pra cá, mano, preciso muito de um ponto esquerda, ai, gulitão, não veio ponto esquerdo, tem que pegar o gulit, agora é hora da verdade, encaixar esse gulit aqui de alguma forma, agora como? O Marcelo pega o banco, calma, o Marcelo foi pro banco, mas tá tudo bem ainda, tá tudo bem ainda, deixa o Marcelo aqui no banco por enquanto, tá, tô pensando em encaixar ele na ponta esquerda, assim que começar a partida, e dá até pra gente fazer mais alteração, que a gente tem um Córdoba também aqui, mano, o time tá bom, o time tá bom, tá um negócio da hora, tá um negócio interessante, aqui vamos de Abraham, eu queria tanto meu ponto esquerda que o Marcelo vai ser o nosso ponto esquerda, e aqui vamos pegar esse ponto esquerda, mas a gente não vai usar ele, agora é arrumar o banco, vamos ver se a gente consegue um 93 pelo menos, foi aquilo que eu falei pra vocês, né, o time titular foi extremamente forte, a reserva já foi um pouco mais fraca, mas tá tudo bem, mano, se pá, não vai chegar a 93, foi muito fraco esse banco, mano, foi fraquinho demais, veio umas cartinhas interessantes, mas no geral não nos ajudou tanto, tem dia que a gente termina melhor isso aqui, mesmo assim foi pra 93 a classificação, tá, mesmo assim foi pra 93, temos um negócio interessante aqui, amigos, o que eu poderia fazer aqui, deixa eu ver, entrosamento individual tá todo mundo acima de 4, que é ótimo, deixa eu testar aqui o Lucas Moura, mas a gente perde entrosamento, se pá, é, um pontinho, seria interessante ficar com 94, será que a gente consegue ficar com 94? Vamos aqui arrumar o banco pra ver, mas acho que não, é, não rola 94, então o Marcelo vai ter que começar no banco, vamos atrás agora de um técnico que nos dê aí três pontinhos de entrosamento, ia ser maravilhoso, ai, não vai rolar, deu um ponto esse, esse aqui não deu nada, pô, o time foi bom, agora os treinadores foram sacanagem, é, eu vou pegar aqui o português, mano, ou é o Bruno Pinheiro ou é o Ivo Vieira, não sei porquê, mas eu fui mais com a cara do Ivo, temos um time muito bom, é verdade, mas muito bom mesmo, mano, tá, um time top, time brabo aqui pra tentar uma vitória da hora, 191, e aí a gente faz aquelas alterações que eu falei, tá, vai entrar provavelmente o Marcelo no lugar do ponto esquerda, e, mano, esse Córdoba aqui, velho, é o seguinte, né, ou eu boto no lugar aqui do Bellerim e passo o Cancelo pra cá e o Córdoba pra cá, ou não sei, né, ou a gente segura um pouco assim, vai testando o time e troca também o Lucas Moura no lugar desse Salah aqui, também dá pra fazer isso. E vamos pra partida, o draft quase, mano, por isso aqui não deu 194, ia ser recorde, ia ser coisa de maluco. Ou a gente já fez 194? Acho que não, né, a gente fez 193, não, acho que a gente já fez, acho que a gente já fez, estou maluco. Enfim, bora pro partida. Ó, time adversário aí, mano, com o time meio estranho, não ficou um time bom não do cara, mas às vezes o cara é bom, vamos ver. Bora fazer aquelas alterações então, hein. Eu vou deixar o Córdoba segurando um pouco, a gente tá com uma linha indefensiva realmente muito boa, o Marcelo vai ser o nosso ponto esquerda, tá, se eu tivesse outro ponto esquerdo, dava até pra botar o Marcelo de lateral esquerdo também, seria legal. Mas a gente tem o Bellerim lá atrás, então deixa o Bellerim, e aí o Salah já vai sair e vai entrar o Luquinhas Moura. E vamos ver o que vai rolar agora com o time. E começou, hein. O cara já tocou errado aqui, mano. Deu um presentaço aqui. Vai passar lá, ó. Ó o Pedro. Salah. Ia! Passa não foi legal do Pedro. Cantei, já veio nervoso. Ai! Cancelo, mano. Cancelo incansável. Ó o Salahzinho. Tentar de fora da área com o Salah. Nossa, mano. Van Dijk tem esse bloqueio aí que é monstro, né. Ele estica a pernona dele, mano, é... É muito brabo. Boa bola. A zaga toda adiantou lá, deixaram o Lewandowski livre. Aí muita marcação, né. O time recompôs rápido ali, mano. Olha, ele tá com a marcação alta, tá vendo? Se eu mobiar aqui, quem passar errado, adeus. Boa jogada. Ai, o Iazabu. Ainda ajudou. Tem que fazer a substituição, mano. O Marcelinho ali já ia dar um gás e botava na frente e fiz para ele. Que isso? O homem está maluco. Está brincando com o Gullit, mas como? Boa jogada. Aí, ó. Bolão. Ai, o Iazabu é lento, mano. Ah, foi bem. Foi bem, mas cruzou errado. Boa bola. Ai, adiantou demais. Adiantou demais o Gullit. Mano, olha lá o tempo. Não saiu ainda, velho. A bola. A gente vai chegar praticamente no final do primeiro tempo daqui a pouco. Não parou, não saiu, não aconteceu nada. Vamos lá. Bora fazer o gol então, time. Vamos fazer o gol, time. Vem comigo, rapaziada. Vamos fazer o gol agora, hein. Esquece o que eu falei. Finalmente falta. Nossa, que alívio, mano. Substituições feitas. Foi falta de novo. Aí. Galerinha. Ó o Lucas Moura, ó. Como é que ele chega, está vendo? Era só fazer a troca. Pronto. Pronto. 1x0. Luquinhas Moura da galera. E agora a gente tem esse homem aqui, mano. Aí, ó. Até bati com a perna ruim dele mesmo, mano. Empolguei. Empolguei. Emocionei. Ó o Lucas Moura. Aí é pênalti. Aí é pênalti. Caiu na do Luquinhas Moura. Ele caiu na do Luquinhas Moura. Vamos lá. Marcelo Mutante. No meio. Batida de segurança. 2x0. Bora, Luquinhas Moura. Já botou na frente. Tem o Marcelo lá do outro lado. Ele faz o cruzamento. Foi forte, mano. Quase que o Marcelo chegou. O cara tentou driblar o Marcelo aqui, mano. Aí o Marcelo botou para dançar. Eita. O Marcelo botou para dançar. Vamos lá. Vai, Gullit. Ah, quase, mano. Ó o Marcelo já dando um tapa, ó. Aí, ó. O que o Eriksen fez, velho? O que foi isso, mano? Vamos para o segundo tempo, hein. Botei o Córdoba, tirei o Bellerim e passei o Cancelo para a esquerda. Então o Córdoba está aqui na direita, ó. Vai passar já. Conseguiu escapar. Ah, mas deu um passe agora. Nada a ver. Vamos lá. Faltinha para a gente. Ah, não, né? Não, mano. Eu não mandei fazer isso, não, cara. Eu mandei passar do seu lado. Ele tenta escapar aqui, mas o Córdoba está marcando, filho. Ai, mano. Sai mal. Ai, não, né? Para o Lucas Moura correr. Isso ele faz bem. Eu passei errado, mas, mano, o Van Dijk dele derrubou o próprio jogador. Vamos lá. Temos aqui o gulitão para dar aquela cabeçada. Ele brigou. Ah, descantei, seu juiz. Agora ferrou. Pegou aqui tudo desorganizado. Ah, o cara cruzou mal. Hum, tabela linda. Bora. Tentou parar na falta. Ai, não. Não, Lucas Moura. Pelo amor, mano. Que gol foi esse perdido, velho? Ó, vamos lá, hein? Gulitão. Ai. Ai, travado, travado. Não, mais um gol perdido. Rapaz, que velou do Darwin no Inês. Mas aí chegou a zaga bem, né? Nossa, a zaga está monstra nessa partida. Está negando tudo, mano. Não passa nada. Vamos agora, rapaziada. Não! Vou parar de brincar. Vou parar de brincar. Estou brincando demais. Estou brincando demais. Cara, mais uma chance, hein? Mais uma chance. Toma. Quase que ele tirou, mano. Quase que ele tirou, velho. Poderia ter sido mais fácil esse jogo, né? Mais tranquilo aqui nos gols, né? Mas marcamos três. Tá bom, tá bom. Marcamos três. Depois das substituições, nosso time ficou muito forte, mano. Os três a zero aí. Vencemos a partida. Ok. Ok. Segundo adversário. Bora. Começou o segundo jogo. Tentar ser mais objetivo, né, mano? Perder menos gol, porque... Pode fazer a diferença. Ih, rapaz. Boa bola aqui no Córdoba. O cara está com o Córdoba também. É perigoso. Olha que bola, ó. Quase que a gente tomou. Para o Luquinhas Moura correr. Ele é rápido. Vai. Uxi. Faz o cruzamento. Ai, ai, ai. Boa jogada. Olha o Pedro. Ai, Pedro. Faltou alguma coisinha ali, né, mano? Agora, Pedro. Olha o Gullit. Ai, que defesa do LaFonte. Escanteio. Temos um Gullitão aqui, mano. Ah, vai, vai, Gullitão. Tenta. Escanteio. De novo, bola no Gullitão. Uh, que perigo. Que perigo. Marcelo já deu aquela giradinha. Já botou na frente. Que isso, mano. O time está vindo para cima. Está funilando eles. Tem que tentar marcar um gol. Vou deixar o Marquinhos cabeçar essa bola. Vamos ver. Marquinhos. Gullit. Lá atrás. Ai, perdeu. Não pode, mano. Não pode perder esse gol. O gol mais horrível da face, da história, da terra, do FIFA, do mundo, do universo. E é isso, mano. Chutou ali, foi trombando. Chutou a trave, chutou tudo. Mas foi gol. Jogadaça do Marcelo agora, mano. O que foi isso, Gullitão? Que golaço do Gullitão, mano. Esse é o Gullit que eu conheço. Vai simplesmente remendando as jogadas. Ele foi ali cortando de um lado o ponto que nem eu entendi, mano. Ah, ele desistiu. Ele não aguentou o Gullitão. Está tudo bem. Mais um adversário. Esse aqui deu ruim demais. O quarteto mágico dele ali vai ser impossível de segurar. O cara simplesmente está com um quarteto ali. Mano, Pelé, dois mutantes acima de 96 e um atacante Aipon. Olha, velho. Vai ser pegado esse negócio aqui, hein. Vai ser difícil. Bola já para o Pelé, ó. Ó, ó, ó como vai o Pelé, ó. 1 a 0, né, mano. Você ganhou fácil do Laporte. Fiz as trocas agora e vamos começar já com 1 a 0 no placar aí atrás, né. Tipo, começou o jogo agora. Já estamos perdendo. Que beleza. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que é pior? Tomar um gol no último segundo de jogo ou começar o jogo tomando já um gol assim, mano? Eu acho que ainda é pior tomar um gol no último segundo, né. Eu não sei, mano. As duas experiências são ruins demais. Pelo menos no começo da partida você tem tempo ainda de virar o jogo, tentar alguma coisa. De novo ele vem na velocidade. E aí tem o Rashford, Apelão. Ai, deu o carrinho errado. Vem bronca aí, hein, manos. 2 a 0 com menos de 10 minutos. Estou chorando já. Ai, vamos lá para o milagre. Vai, vai, Lucas Moura. Tem que fazer, tem que fazer. Vamos, vamos. 2 a 1. Começando a respirar aqui, rapaziada. Bora, Pedro. Tocou no Marcelo. Está impedido não, hein. Ai, perdeu no corpo, Marcelo. Boa. Não, 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 não. Voltou para ele, voltou para ele. Calma, 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 time. Calma, calma, calma. Deixa eu bater não, deixa eu bater não. Deixa eu bater não. Deixa eu bater não. Rapaz, que sufoco, hein, manos. Descantei. Ai, 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 para fora. Perdeu o Bullitt. Não podia perder, mano. O jogo está tenso demais. Pegaram demais. Perder esses gols atrapalham muito. O cara entregou a bola. Ai. Vamos lá, até no segundo tempo. Ai, essa bola passou. Como? Ih, fui seco. Golaço. Fui secaço. É, 3 a 1. Tomar um gol no início do primeiro tempo e um gol no início do segundo tempo. Que beleza, né? Fui jogada. Ai, o passe errado de novo. Era um passe até que fácil. Bola nas costas, como sempre. Está impedido. Jogadaça do Pedro. Ai, eu apertei o botão de cavadinha sem querer. Viajei. Estava com o dedo lá, não sei porque eu fiz isso. Bora, Marcelo. Ai, conseguiu sair com a bola. Fui jogada. Tenta cabecear alguém. Ah, passou pela frente do Gullit. Jogo bom. Fui jogada. Na trave. Não pode perder, Gullitão. Ai, vai levar a bola nas costas. Vai levar a bola nas costas. Não tem nem como segurar o Rashford. Um golaço. Golaço. O Atra 1. Pegamos alguém aqui, rapaziada. Muito brabo. Porque a gente está jogando bem também. Só que, manos. Ele se defende bem. E quando a gente chega, ele está com aquela sortinha, né? Bola na trave também ajuda pra caramba. Aí, ó. Tem que fazer, tá vendo? Não pode perder. Mais uma. Boa jogada. Será que vai dar? Boa bola. Faz o gol. Aí. 4x2, rapaziada. 4x2, pelo menos, né? Poderia ter sido 4x3, vai. Escanteio. Vamos ver. Vai em jogada curta. O Eriksen. Ô, Ansufat. Solta a bola. Acabou a partida, manos. Infelizmente, o nosso draft se foi na terceira partida hoje. Pegamos um cara aqui que jogava muita bola, tá? Jogava muita bola mesmo. Marcava bem. Eu tinha que passar rápido demais. Ficar muito atento. Ainda assim, a gente chutou mais que ele. Tivemos mais passes certos. E as divididas foram equilibradas. O que aconteceu foi que ele foi mais eficaz na frente do goleiro, né? Eu parei ali na trave. Eu perdi um gol ali que eu chatei pra fora. Um outro. Poderia ter rolado aí um 4x3, 4x4, talvez. Mas foi um baita de um jogo. Essa é a verdade. Nosso time ficou top. Espero que vocês tenham curtido. E até o próximo vídeo.